O ser humano não é cópia de outro ser humano, muito menos nasce pronto. Somos seres sociais e em um interrupto processo de aprendizagem. Conhecimento e competências adquiridas dependem da vivência de cada um. As primeiras experiências acontecem com a família. Com o ingresso na escola, ao lado dos professores e dos amigos, a criança interage, avança e desenvolve-se como sujeito de suas ações. Sabemos que interagir é aprender. Interagir é somar conhecimentos. É exercitar potencialidades que serão essenciais por toda a vida. Convidamos a professora doutora Ana Augusta da Unesp para conversar conosco sobre a avaliação da aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. Professora, o que são as NEEs? A terminologia necessidades educacionais especiais refere-se a todas as crianças que possuem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou na comunicação. Refere-se também às crianças talentosas e com altas habilidades. Iremos destacar as crianças com deficiência. Historicamente, o ser humano aprende quando interage em grupos ou ainda quando as relações de aprendizagem são mediadas por instrumentos e práticas sociais. Professora Ana, como as pessoas aprendem? De acordo com o Vigós, as pessoas aprendem nas interações sociais, no contato com os outros e nos instrumentos simbólicos disponíveis culturalmente pela humanidade. O Vigós é através dos processos de mediação que somos capazes de significar as práticas sociais e nos apropriarmos dessas práticas. Por exemplo, o uso da cadeira para sentar. É no contato com o outro que aprendemos a função histórica e cultural deste instrumento, a cadeira. Isso também ocorre no que se refere aos instrumentos simbólicos, como, por exemplo, o uso da leitura ou da escrita. Professora, e as pessoas com deficiência? Como aprendem? O processo de aprendizagem das crianças com deficiência não se diferencia do processo de aprendizagem das outras pessoas. Ou seja, ela também aprende através das interações sociais e do processo de mediação instrumental ou simbólica. Portanto, o papel do outro é determinante no seu processo de desenvolvimento. A diferença é que a pessoa com deficiência desenvolve, através da sua experiência com o mundo, um processo denominado por Vigós como lei da compensação. A compensação nada mais é do que um mecanismo singular de compensar a deficiência através do uso de instrumentos culturais. A pessoa aprende a compensar as suas deficiências através de um comportamento cultural compensatório. Por exemplo, o uso de libras pelas pessoas surdas, o uso do braile pelos cegos como uma forma alternativa e compensatória da escrita. Vale ressaltar que a compensação é um processo desenvolvido nas interações sociais, através do processo de mediação da pessoa com o outro e da pessoa com os instrumentos culturais. Conhecer, compreender e intervir no processo de aprendizagem do seu aluno faz toda a diferença. Eu moro aqui! Professor, avaliação das necessidades educacionais especiais não se faz só na sala de aula. As situações entre familiares, adultos, amigos contextualizam uma série de variáveis da vida dos alunos e, por isso mesmo, devem ser consideradas. Em outras palavras, a avaliação precisa ser interacional e focada em diversos âmbitos e dimensões do processo de educação. E foi pensando em apoiar o trabalho do professor a partir de um novo olhar, de uma concepção dinâmica, que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo criou o referencial sobre a avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais. Professora Ana, por que é importante avaliar? A avaliação é importante porque ela nos permite analisar a estrutura e o funcionamento da escola e da sala de aula. Nos permite conhecer a dinâmica e o ambiente familiar. Também nos possibilita tomar decisões em relação às barreiras arquitetônicas ou atitudinais, que possam estar impossibilitando as respostas da escola em relação às necessidades educacionais especiais. A avaliação também nos permite pensar na formação continuada de toda a comunidade escolar. Reorientar o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação também nos permite encaminhar os alunos para os apoios especializados e prover os recursos necessários. É também através da avaliação que podemos conhecer melhor o processo de aprendizagem da criança. Ou seja, qual é o seu estilo para aprender, quais os recursos que ele utiliza, as suas formas de registro, os apoios que encontram os seus companheiros de classe. A avaliação educacional é um instrumento a serviço da aprendizagem do aluno, da formação e de sua emancipação. Nós estamos aqui hoje reunidos para refletir algumas questões a respeito da inclusão. Contamos aqui com dois alunos participando desse processo dentro da escola. Além da professora Ana Augusta, nós estamos contando com a presença do CFAI, da Ana Luíza, da professora Lucimari, do SAI, a nossa coordenadora e professores da escola, além da nossa supervisora. Com o objetivo de conhecer um pouco mais a escola, a sua proposta de trabalho, estive hoje na sala do aluno Anderson, acompanhando as atividades pedagógicas desenvolvidas pela sua professora. E a partir dessas minhas observações, queremos começar a discussão em relação ao aluno com necessidade educacional especial, no caso, o Anderson. E hoje vou assistir a aula de vocês, ok? Ok. Hoje nós vamos trabalhar com aquela parlenda que nós já trabalhamos antes, que vocês me ditaram. Vocês lembram da parlenda? Vamos fazer a leitura coletiva? Muito bem, Anderson. Quem gostaria de vir aqui mostrar onde está escrita a palavra feijão? Feijão. Muito bem. A palavra feijão começa com que letra? F. F. E termina com que letrinha? O objetivo da atividade era que eles refletissem sobre o sistema de escrita. E lendo um texto que eles conhecem de memória, e que eles pudessem ali colocar tudo o que eles sabiam sobre a leitura e a escrita. Olha, vocês vão receber um envelope desse para montar a parlenda. Vocês vão fazer isso em duplas, um ajudando o outro. Todos já montaram a parlenda? Já! Agora eu vou voltar o cartaz lá e cada um vai ler o trabalho que fez aí, junto comigo. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no? Feijão. No prato. Vai desenhar o feijão no? No prato. Isso. Através das duplas produtivas, possibilitar que aqueles alunos que estão com mais dificuldade pudessem avançar. E o Anderson, nessa atividade, mostrou que ele tem algumas habilidades. Ele já conhece algumas palavras, as letras iniciais de algumas palavras. Os colegas contribuem com o trabalho. E o objetivo foi alcançado. Eu gostaria de destacar os aspectos da organização, da situação de aprendizagem. Desde a questão, por exemplo, da forma de lidar com a leitura. Então, ela lidou com a leitura num aspecto geral, contextual, onde todas as crianças estavam envolvidas e a leitura era feita coletiva. E o Anderson está plenamente inserido nessa proposta de trabalho. Após essa leitura contextual, a professora particularizou a leitura. Através da busca de palavras, dentro do texto trabalhado, e da palavra-letra. Que é também um exercício bastante importante no processo inicial da alfabetização. Então, neste momento, além de outras crianças que foram buscar as palavras no texto, nós também vamos ter a participação do Anderson. Após a atividade geral, nós vamos, então, para uma atividade em dupla. Da professora parte da leitura para a escrita. E utilizando, enquanto um instrumento pedagógico, as fichas de escrita. Com a frase escrita, onde as crianças deveriam montar, então, remontar o texto. Neste momento, qual foi a adequação específica para este menino? Algo bastante simples, que foi colar a sua folha na carteira, por conta do aspecto motor, que ele poderia ter dificuldade em trabalhar com a folha solta. Então, vejam, é algo simples, que para ele fez grande diferença. E a coleguinha propiciando a busca da frase que deveria estar contida na folha. Depois, a representação gráfica através do desenho, onde ele também se trabalhou em dupla. E o Anderson foi amparado pela sua colega, participando ativamente dessa atividade. Além do Anderson, a escola também recebe o aluno Danilo. Ele tem síndrome de Down. É uma criança também que já está na escola há dois anos. Conhece a sala, conhece os colegas. Foi muito bem recebido. E eu tento trabalhar com a sala, não se referindo a todo momento ao problema do Danilo, ou a deficiência, a necessidade que ele possui. Mas mostrando para todas as crianças que todos nós temos alguma necessidade. As atividades também são pensadas para receber, para que ele participe. Não só ele, mas todos os alunos. Então, ele participa da rotina, ele participa dos momentos de leitura. E participa também das atividades de leitura escrita. Às vezes com letras móveis e nunca sozinho. Sempre em dupla, em grupo. É muito bom ter o Danilo na sala. Eu gostaria de saber como atribuir conceito a esse aluno. Se faz necessário uma adequação do currículo. O aluno tem que ser avaliado em cima deste currículo, que foi feito, adequado para as necessidades dele. E também, o conceito tem que ser atrelado a um dossiê. Então, nesse dossiê, vocês vão estar colocando o quê? Quais as habilidades que ele conseguiu alcançar. E também, o que falta, o que se faz necessário para que ele avance mais. Isso também deve ser registrado. E quais são as adequações curriculares que podemos fazer em sala de aula? Às vezes, as necessidades educacionais especiais, provenientes de algumas deficiências, nos assustam. Mas há casos que adequações simples fazem a grande diferença. E a metodologia de aula, na hora que o menino está na classe regular, num contexto regular de ensino, a importância de que ele seja introduzido nas atividades, mas a professora individualiza em alguns momentos esse ensino, mas a individualização do recurso necessário, do apoio necessário, será feita de forma mais específica nos serviços de apoio. Na SAE, é um trabalho individualizado, buscando, no currículo da escola, adaptar recursos para ele atingir a questão da leitura e da escrita. Outro ponto a ser destacado, em relação à situação de aprendizagem observada, é a presença do estagiário. Ele tem a tarefa de dar suporte ao professor no contexto da sala de aula. Não apenas em relação ao aluno com necessidade educacional especial, mas ao contexto da atividade pedagógica. Então, há momentos em que ele até libera o professor para um atendimento mais individualizado a esta criança. Então, é um fator de grande importância na constituição dos processos inclusivos. Para avaliar o aluno que apresenta necessidades educacionais especiais, é preciso traçar objetivos e metas, levando em conta as adequações curriculares necessárias, referentes ao agrupamento, ou ano, ou etapa em que ele esteja... professor, como você avalia uma atividade entre os seus alunos? Toda essa discussão, observação do Anderson em diferentes situações, na sala de aula, nos ambientes da escola, nos leva a ter elementos para formalizar um instrumento curricular para ele. Ele precisa ter um instrumento que ele vai seguir com objetivos, com estabelecimento de competências que podem ser atingidas por ele. E como que eu vou fazer isso? Que atividades eu tenho que desenvolver para que ele consiga chegar a esses objetivos. Então, nessa observação, eu consigo estabelecer esse instrumento. A escola, ela possui um trabalho com portfólio. Os professores do primeiro ano, eles guardam alguns trabalhos que vão sendo passados de ano a ano por professores subsequentes. O objetivo deste trabalho é ter um acompanhamento deste aluno ao longo desses quatro anos. Assim, os professores têm condições de conhecer a realidade, as necessidades desse aluno e os professores dos anos seguintes de partir dessas informações para iniciar o seu trabalho. Os instrumentos de avaliação podem possibilitar a avaliação processual e não apenas o produto da aprendizagem. Professora, quais os instrumentos que mais favorecem a avaliação processual? Existem alguns instrumentos que são bastante favorecedores deste olhar mais processual, desta avaliação do processo do aluno. Então, esses instrumentos, eles vão desde o olhar observador e criterioso do professor, que está olhando a atividade da criança com base nos objetivos que ele traçou para essa criança ou para esse aluno, os portfólios, como a Sônia já mencionou, a análise da produção escolar dos alunos, das suas atividades e os registros do professor em diferentes momentos da prática pedagógica. Além desse trabalho e dessa integração que a gente busca entre nós e os demais profissionais da educação e da saúde, nós também voltamos o nosso olhar para a família, buscando também uma parceria com os pais e familiares desses alunos. Além do incentivo que nós procuramos dar aos pais quanto à participação no conselho de escola, nós procuramos também planejar reuniões de pais onde essas questões sejam trabalhadas, apresentar os avanços dos nossos alunos, os trabalhos realizados e com isso nós esperamos envolvê-los nestas questões. É uma preocupação muito grande da escola trazer esses pais cada vez mais para dentro da escola, de uma forma envolvente, participativa, e nós já temos observado alguns avanços. Então nós fazemos anualmente a Mostra Cultural, que ela é bem recebida pelos pais, e é um momento onde a gente tem para mostrar os registros feitos ao longo do ano. Quando o Anderson chegou aqui, ele nunca tinha frequentado a escola, ele chegou com nove anos e ele não caminhava direito, ele usava fralda, não se alimentava sozinho. Recebendo o Anderson não sai, o importante no primeiro momento foi avaliar a necessidade dele da conquista da autonomia. Então em contato com a avó, eu orientei para que ele já não utilizasse mais as fraldas. Esse contato também foi em relação com a escola, em compreender o momento em que a família estaria trabalhando essa conquista da autonomia dele, tanto no ambiente de casa quanto da escola. E isso foi ganhando um espaço para ele de desenvolvimento e de conquista. Rapidamente ele começou a caminhar sozinho, subir as escadas sozinho, se comunicar com a gente, né? Todos nós nos esforçamos muito da escola inteira, desde o pessoal da faxina da cozinha, professor, todo mundo, para interagir com ele, porque a gente achava que era muito importante essa interação com ele, para ele se sentir parte da escola. Com a visita nessa escola, nós pudemos observar e relacionar alguns aspectos teóricos da teoria de Vygotsky, quando ele nos aponta os processos de mediação como processos extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Então no caso do Anderson, ficou bastante visível que o contato com as outras crianças fez com que ele incorporasse novas atitudes e novos comportamentos. Um instrumento cultural bastante importante que o Anderson passa a ter contato é a questão da escrita, da representação gráfica, seja através do desenho, como um elemento de representação, seja através da própria escrita, que não se daria se ele não estivesse num ambiente escolar, num ambiente em que propiciasse esses processos de mediação. Eu gostaria de evidenciar o envolvimento da escola e de toda a equipe de apoio, seja a SAAS, CEFAI, a própria coordenadora pedagógica, a direção da escola, as professoras, demonstrando aí um elemento foco dos processos inclusivos, que é que este aluno é um aluno da escola e a escola precisa se comprometer com ele, e que as dificuldades que são enfrentadas devem ser enfrentadas coletivamente, na busca de soluções que não são soluções permanentes. É necessário que reflitamos sobre esses caminhamentos e busquemos novas formas de atendimento e respostas às necessidades educacionais destes alunos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto